Dizem muitas vezes que o meu samba é estilizado. Eu uso passos de tango, uso passos de outras danças e dessa vez estou a vir brincar um pouquinho. Não só pôr o milindro, que é o que está na moda, todo mundo usa, mas também pôr o passo de hip hop, o smurf, que é o passo de deslizar. Porque eu achei engraçado, aliás, pode-se fazer tudo em qualquer dança de salão, desde que saiba ouvir o ritmo. E foi isso que eu usei. O samba está a correr, mais ou menos. O meu problema sempre é só o salto. O samba, nós já terminamos a coreografia de samba. É complicado porque a Sheila está sempre a dizer que eu danço como um português, não é? E que não tenho a ginga do angolano a dançar, mas isso não é nada que não se resolva. E que não tenho a ginga do angolano a dançar, mas isso não é nada que não se resolva. E que não tenho a ginga do angolano a dançar, mas isso não é nada que não se resolva. E que não se resolva. Tudegi mwenewaya, nunca minde mengelela Saizu wangibansa, umangapwa mikya Mwenewaya, umangapwa mikya mana Saizu wangibansa, umangapwa mikya Mwenewaya, umangapwa mikya Mwenewaya, umangapwa mikya Isu wangibansa, umangapwa mikya Saizu wangibansa, umangapwa mikya Hola, hola Boa noite! Posicionem-se. Mary Rayna, um comentário para esta coreografia. Eu gosto muito do samba. Eu penso que é uma dança que une o antigo e o novo. Uma dança sensual e comunicativa. E nesse casal, Euritz, você estava mais preocupada com os movimentos que é a alma da música. O Fortinato diz que ele vem do Portugal, ele não tem a ginga de Angola. Você tem a ginga de Angola. Mas você não comunicou essa ginga através dessa coreografia. A música é fantástica. A coreografia é bonita. Mas faltava o toque dessa ginga angolana. Isso é a dança que teve que ser muito fácil para você. Porque é uma coisa do dia a dia. Anderson... Fortunato? I'm sorry, Fortunato. O ginga ou não, você dançou a semba. Muito bem. Obrigada. Obrigada. E Zilda Harst, o seu comentário. O semba, nós falámos muito no semba. O semba é a nossa música, é a nossa música bandeira. É onde nós expressamos melhor, onde a nossa identidade se espelha no trabalhar dos instrumentos, na musicalidade e nesse estilo que se criou. E principalmente porque o semba está ligado a uma época de Angola, da música de Angola, em que os angolanos já tinham uma certa autonomia de pensamento e de escolher aquilo que representava a sua cultura. O semba começa a partir, a partir dos anos 50, com os no Gola Ritmo, vocês devem saber isso. Porquê que o semba é importante e porque é identitariamente o espelho da angolanidade? Porque tem o ritmo do batuque que vem do campo, que é o tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum. Isso é Angola. Isso é a maneira como nós tocámos o batuque. E nós fazemos isso quando dançámos semba. Os meninos não fizeram isso. Isso não era semba. Eu adoro o Fortunato e a Euridice gosto muito de ti. Mas isso não era semba. É triste. Vocês são jovens. Vocês têm que continuar a defender essa identidade. E vocês vão aprender a dançar semba. Sim, senhor. Porque é a vossa obrigação. É tudo que eu tenho para dizer. Obrigada. Obrigada a nós. Obrigada. Os próximos concorrentes vão dançar...